A 14ª CIBM do município de Juína teve diversas ocorrências registradas neste último final de semana. Entre elas, muitos incêndios em terrenos baldios. Nós conversamos com o soldado do Corpo de Bombeiros, Douglas, que traz informações das ocorrências deste final de semana. Este final de semana foi bem corrido para as guarnições que atenderam este período. Tivemos seis ocorrências de incêndio, a maior parte deles em terreno baldio. Tivemos quatro ocorrências de atendimento pré-hospitalar e tivemos cinco ocorrências de captura de animal. Onde a umidade tende a diminuir e o calor a aumentar. Essa fumaça causada por esses incêndios em terrenos baldios, normalmente elas ficam concentradas dentro da cidade mesmo, principalmente nos locais, lugares onde são mais baixos, ocasionando um mal na sociedade em geral. Claro que aquelas pessoas que têm alguma comorbidade física tendem a ser pior. Pessoas idosas, crianças, pessoas que têm bronquite, que têm asma, tendem a sofrer mais ainda com essas incidências de queimada. A gente orienta para que não faça, faça a limpeza do seu terreno, roce, carpa, junte, mas não coloque fogo. A gente tem várias denúncias aqui, muitas vezes a pessoa vai limpar seu terreno, diminuir ali aquela matéria, aquela vegetação, mas ele não observa que do lado tem seu vizinho que trabalha o dia inteiro, quando chega de tarde vai lavar sua roupa. E aí a pessoa vai até fogo e a fumaça acaba danificando ali, a pessoa tem que lavar a roupa de novo, muitas reclamações a esse respeito. E também com as patologias que as pessoas sofrem de doenças respiratórias, que ao inalar essa fumaça acaba ficando mais prejudicial ainda. O perímetro urbano, o ano inteiro, independente se está chovendo, se não está chovendo, é proibido a queima e a queimada. E no perímetro rural, é permitido fora do período proibitivo. Estamos entrando agora no período proibitivo de 1º de julho até 30 de novembro, podendo ser aumentado, depende da estiagem da chuva. Mas no perímetro urbano é proibido toda a época do ano. Nessa época a vegetação já está bem seca, né? Evitar se for fumar, evitar de jogar o cigarro em qualquer lugar, se for fazer o seu churrasquinho na beira do rio, limpar bem o local onde vai ficar a churrasqueira, evitar de jogar braças nesses locais. Álcool, churrasqueira com álcool, sempre tomar um cuidado redobrado ainda. Algumas orientações são repassadas à sociedade também, que forem frequentar rios, forem fazer o seu momento de lazer, o cuidado neste período. Nossa cidade tem bastante rios aí em volta, né? Temos aí o rio Juruena, rio Juininha. É interessante aí as pessoas, sempre que tiver com crianças, evitar de beber, ingerir bebidas alcoólicas. As crianças sempre estão com o colete de salva-vida e adultos também, né? Por mais que tenha ali a sua capacidade natatória boa, evite, se bebeu e ingeriu bebidas alcoólicas, evite de estar entrando acima do umbigo dentro da água.